Tu lembra daquela pessoa que disse lá atrás pra mim Você não vai chegar a lugar nenhum com esses teus roteiros Pois bem, eu consegui chegar nos quatro cantos do Brasil E com o roteiro que eu tô escrevendo hoje Te garanto que eu vou chegar nos quatro cantos do mundo Eu posso dizer que eu fui um aluno mediano Aquele que quando ia muito mal tirava seis e meio, seis Quando ia muito bem, no máximo oito e meio ali Então foi um aluno que ficava na média Eu era um cara que prestava muita atenção O professor ia falando, eu anotava o que achava pertinente e lembrava Então eu tenho boa memória O professor falava e eu lembrava, isso me garantia E além disso, embora eu estudasse em colégio público Foram colégios muito ricos, né? Por exemplo, no meu ensino fundamental Eu estudava de manhã e tinha aula à noite de reforço Então eu estudava duas vezes, de manhã à noite na escola No ensino médio, a mesma coisa Como se fosse uma espécie de preparatório Eu fazia essas aulas, então eu estudava de manhã e de noite À tarde fazia coisas da minha vida mesmo Aula de jiu-jitsu, uma capoeira, uma natação E eram escolas muito ricas Que ofereciam uma gama de atividades extracurriculares muito grande Eu tive aula de técnicas agrícolas Aprendei a plantar, colher, cuidar de uma horta Aprendi a cozinhar, né? A aula de culinária Tive aula de marcenaria Tive aula de teatro, né? De artes cênicas Música Aprendi alguns instrumentos ali no ensino fundamental Tinha rádio, cara A gente montou uma rádio na escola Escrevia roteirinho e fazia uma rádio novela Tudo no ensino fundamental A posteriori eu fui pro ensino médio E isso não mudou muito Embora eu tenha ido estudar eletrotécnica Uma área completamente de exatas Estudava muita física, né? Então era mecânica 1, 2, eletricidade 1, 2 Física 1, 2, 3 e 4 Era muito pesado Os amigos ficavam cálculo, cálculo, cálculo Eu matava algumas aulas e ia pro teatro Da escola que também tinha E roteiro, 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 roteiro Passei raspando ali Mas consegui Então assim, eu era o aluno que Eu fazia o feijão com arroz Bem feito Mas eu dava muita importância também Para as atividades extracurriculares Que me vinham através dessa oferta Que a escola dispunha Então assim, eu não era aficionado Pela perfeição, pelo ar extremo Eu gostava de estudar um pouquinho De cada coisa, né? Eu não tive um grande ano de vestibular Eu estudei há 13 anos atrás Não existia o Enem nessa época Quer dizer, não no formato em que ele é hoje E cada universidade tinha seu vestibular específico, né? Eu lembro que nessa época A minha menor preocupação de verdade Era passar por uma pública E a minha maior preocupação Era me tornar um bom profissional Era isso que vigorava dentro de mim Me tornar um bom profissional Independente de onde você estude Então assim, desde a época do meu fundamental Eu sempre estudei muito Dentro da escola Em casa, confesso que não Então aquilo lá Bastou para que eu fizesse uma boa prova Suficiente que me garantisse Entrar numa particular E era onde eu estava destinado a entrar Onde já estava tudo certo Meu pai já tinha uma mentalidade De pagar uma faculdade para mim Estava previsto eu fazer informática TI Alguma coisa mais voltada para a programação E eu lembro que nessa época Eu me reuni com meus amigos E a gente brincava de fazer mini filmes O que hoje as pessoas fazem no YouTube A gente fazia isso em 2003 Fazia alguns efeitos especiais Star Wars, né? E um comprou uma câmera Era um, comprou um computador A gente se juntou Montamos uma equipe E brincava de fazer Brincava de fazer cinema Como naquela ocasião Muitas poucas pessoas Faziam isso na internet A gente fez e botou na internet Acabou que a gente foi chamado Alguém viu, né? O coordenador do curso de cinema De uma universidade carioca Viu, gostou E nos chamou para dar uma palestra Para alunos do primeiro e segundo período Da faculdade de cinema Chegou lá A gente falou, né? Que não era difícil fazer cinema Que não sei o que Aquela história de uma ideia na cabeça E uma câmera na mão Que depois, mais tarde Eu descobri que não é assim que funciona Mas que funcionava até O certo degrau Da escala evolutiva A gente deu palestra para eles Para os alunos Os alunos se encantaram Ficaram todos maravilhados Acharam que nós éramos magos E nós fomos chamados por eles Para integrar E junto com eles Integrar o time, a equipe E fazer um curta-metragem Da faculdade Isso antes da gente De eu estudar E nessa época Eu dava aula de informática Num curso muito famoso Na cidade E na faculdade Eu comecei a fazer esse curta Com eles E cara Eu me descobri, cara Eu me... Na primeira reunião Tava lá Suzana Werner Thaís Araújo Miguel Nader Tudo ator global Era uma realidade Diferentíssima Da que eu vivia Eu falava Cara, é isso que eu quero Para a minha vida E me sentia confortável E todo mundo Eu era referência De fazer filme ali Porque eles Não tinham feito nada E eu tinha feito Os filminhos Brincando em casa Com os amigos E a gente começou A produzir esse curta-metragem E eu cada vez Dando mais importância Para o curta-metragem E cada vez menos Dando importância Para as aulas Que eu dava no curso Saia correndo Naquela época Eu não tinha carro Saia correndo Da Barra da Tijuca Cruzava a cidade Até Madureira Para dar aula Só que começou A atrapalhar muito E cada vez mais Eu me encantando Pela arte O cinema E cada vez menos Dando atenção Para aquilo que se tornou Secundário na minha vida Que era da aula Refleti durante uma semana Pensei, pensei, repensei E falei Cheguei para a minha família Falei, ó Não quero fazer informática Quero fazer cinema Aquela coisa, né Isso é coisa de playboy Isso é coisa de riquinho Porra Não dá Tem que ter dinheiro Para fazer É caro Não tem que Meu pai A única coisa que meu pai Falou Eu lembro até hoje Ele falou Faça o que você quer Mas assuma as responsabilidades Nesse período Algumas pessoas Muito próximas de mim Virou na minha cara E falou Você não vai chegar A lugar nenhum Com esses teus roteirinhos Tu não vai chegar A lugar nenhum Aquilo doeu, mano Eu decidi Conversei com a minha coordenadora Lá no curso Que eu dava aula Ela Você é maluco Você é maluco Não sei o que Falei É o que eu quero E eu larguei E fui Segui com um filme lá Que não era nada certo Enfim, era um filme universitário Que nem universitário eu era Mas nesse período Eu já estava frequentando a faculdade Eu ia para as aulas Os professores todos me conheciam Eu comecei a frequentar as aulas E tal, não sei o que E num dia Após Eu pedi demissão No SOS Computadores Eu cheguei Na universidade Aí um aluno Que era um empresário Na época Me chamou e falou Tom Eu tenho uma produtora Você quer trabalhar para mim Como editor? Falei Pô, lógico Quero E tal Nos acertamos Um dia depois De eu pedir demissão Da onde eu trabalhava Eu fui ganhar o dobro Trabalhando com edição de vídeo E essa mesma pessoa Me ajudou A pagar a minha faculdade Eu fiz uma prova Que com a experiência Que com a experiência que eu tinha Do ensino médio fundamental Me garantiu entrar E aí eu comecei a cursar cinema Foi assim Eu costumo dizer que foi o cinema Com as artes cênico de vídeo Com as artes cênicas O teatro Como fosse os curtas metragens trash Eu nunca seria visto Pela universidade Que eu não iria dar palestra Que o cara não iria me contratar Enfim É um ciclo Que se formou ao meu redor Around of me Que me levou A tomar essa decisão Foi a sublimação De todo um conjunto Eu sou um cara muito feliz Eu tenho realizado Todos os meus sonhos Quando você tem 13 anos Você acredita nos seus sonhos Bom Eu tenho tornado Os meus realidades Quando eu comecei A fazer aqueles Aqueles filmes trash Eu falei que eu seria Antes dos 30 Um cineasta reconhecido Posso não ser reconhecido Pela grande massa Pelo grande público Ainda Mas Fui reconhecido pela ANSINE Agência Nacional de Cinema Que é um braço É um membro do Ministério da Cultura Que regulamenta e regulariza Toda a profissão De cinema e audiovisual no Brasil Então eles me reconhecem Como cineasta Como produtor audiovisual Então Sou muito feliz De ter realizado esse sonho E como eu realizei Esse sonho Através de uma trajetória Que se deu A partir daquele momento Em que eu aceitei Trabalhar Como editor de vídeo Trabalhei muitas campanhas eleitorais Montei a minha produtora Posterior E consegui juntar uma grana E junto com os meus amigos A gente montou uma produtora Que deu muito certo A gente fazia muitos programas Para Bandeirantes A gente comprava o horário E tinha programas de carnaval Esporte Religioso Político Enfim Muitas coisas A gente produzia ali Muitas vidas institucionais Para a empresa Então isso acabou me dando Uma certa bagagem De forma muito intensa Tudo aconteceu muito rápido Eu comecei a fazer curta-metragem Tenho cinco curtas-metragens Três ficção Dois documentários Eu tenho muitos videoclipes A maioria deles Eu tento sempre colocar Uma visão mais cinematográfica Escrever um roteirinho Uma história Começo, meio e fim Mas eu tento botar um olhar cinematográfico Às vezes é difícil Por conta do orçamento Mas a gente tenta Consegui fazer um longa-metragem Nesse Brasil de meu Deus Consegui realizar A façanha de rodar Um documentário Longa-metragem no Brasil É a história do Black Alien Um dos maiores rappers do Brasil Consegui todos os trâmites Que um filme normal Um filme do mainstreaming realiza Consegui botar ele No circuito de festivais Pelo Brasil Tu lembra daquela pessoa Que disse lá atrás pra mim Você não vai chegar a lugar nenhum Com esses teus roteiros Pois bem Eu consegui chegar nos quatro cantos do Brasil E com o roteiro que eu estou escrevendo hoje Te garanto que eu vou chegar Nos quatro cantos do mundo Então Consegui rodar um documentário Que graças a Deus Foi bem Depois eu consegui botar ele No sistema de cinemas É óbvio que não foi no cinema grande No mainstream Mas foi no sistema de filmes Mais de baixo orçamento Aqui no circuito Rio-São Paulo Na estreia do meu filme O cinema lotado Foi a realização de um sonho O cinema lotado Mais de 500 pessoas pra ver o meu filme Gente do lado de fora Não conseguia nem entrar Foi um êxtase total E depois eu falando pra aquela plateia Foi realmente a realização de um sonho Eu consegui Eu costumo dizer que é um parto É o parto do King Kong Você fazer uma produção Começo, meio e fim É o parto do King Kong Sabe, é um parto pesado Doloroso Mas em compensação O filho é prodigioso, né brother O filho é Tu vê a tua criação ali E ainda mais sendo aplaudido É óbvio que vai ter crítica negativa Mas a maioria falando Cara, parabéns, trabalho legal Sou fã do teu trabalho Isso é muito recompensador Sabe, as pessoas pedindo autógrafo Falei, cara Tu fica meio assim, né Mas foi muito legal, cara Eu consegui realizar meu sonho Consegui fazer as coisas acontecerem Eu sou muito feliz com a minha profissão Com a minha escolha Não é nada fácil É difícil É dia após dia Matando um leão Muita batalha Muita força de vontade É acreditar demais no que você faz E tentar sempre ser o melhor Mas não é melhor do que o outro, não É o melhor que você pode ser Com os recursos que você tem à sua volta Superar suas limitações O que é que eu sou fraco? Então eu tenho que estudar isso aqui O que é que eu sou fraco? Então eu tenho que estudar aquilo ali Se fortalecer E se tornar melhor a cada dia É assim que eu venho me formando E é uma coisa eterna Daqui a 30 anos eu vou continuar estudando Só para o que morreu É uma eterna aprendizagem Tive a oportunidade de estudar fora do Brasil Estudei nos Estados Unidos, Alemanha Acabei fazendo um filme na Itália Com uma amiga, enfim Acabou acontecendo também Uma coisa levou a outra Enfim, cara É você acreditar nos seus sonhos Sou extremamente feliz E sei que tem que lutar dia após dia Não é parar não Não é estagnar não É estudar Forever and ever and ever and ever and ever Never and ever and ever A dica que eu poderia dar é Acredite nos seus sonhos E os torne realidade Batalhe sempre E se desafie Eu terminei de fazer o meu documentário Eu falei E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Completei os ciclos do meu filme Consegui botar ele no sistema de festivais Depois cinema E depois na televisão Inclusive no dia em que eu estava Indo fechar contrato com o canal de televisão Era perto da casa de um amigo meu Passei na casa desse meu amigo Que eu não vi há muito tempo Um empresário Fui levar até meu filme de presente para ele Toquei lá Tom Estava pensando em você Queria falar contigo Falei E aí? O que você tem para mim? Botamos papo em dia Mostrei meu filme E entre um papo e outro Ele falou Tom Vou ter uma reunião na quinta-feira Queria que você fosse ir lá comigo Pode ser? Falei Pô, lógico E apareci nessa reunião E nessa reunião Estava um grupo de empreendedores Que tinha um exímio Know-how No ramo da educação Eles vinham de uma plataforma Presencial Muito Gloriosa E Eles estavam querendo Investir no ensino A distância Mas eles não tinham muito conhecimento Na parte de vídeo E a gente conversou Tivemos essa primeira reunião Adorei o pessoal E a gente naquela reunião Somou forças Eles com todo esse know-how Essa competência administrativa Organizacional Pedagógica E eu com um certo know-how Na parte de vídeo Começamos um projeto Que ao longo de dois anos Se mostrou vitorioso Porque Se tornou Uma das maiores E melhores Plataformas de ensino à distância De preparação para o Enem No Brasil Então É uma vitória Me pus à prova Porque eu nunca tinha Trabalhado com 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 internet Nunca tinha trabalhado Com educação Foi uma coisa Completamente diferente Do que eu estava Habituado Me pus à prova Me Me desafiei E junto com essa equipe Nós Tornamos Daquela reunião O Pro Enem Uma realidade De sucesso Então Eu sou muito feliz E a dica que eu dou Para vocês é essa Se desafie Se bote à prova Se questione E ao máximo Que eu posso conseguir Até onde eu posso ir É óbvio que você não tem Que sair do teu foco Continuo com meus objetivos Cinematográficos Estou desenvolvendo um roteiro Do meu segundo Longa-metragem E o meu primeiro Ficção Longa-metragem Que não é fácil É uma tarefa árdua Tem que escrever Tem que vivenciar Tem que voltar Reescrever É um processo um pouco Como eu disse É um parto É um parto do King Kong Na verdade agora Eu estou na Inseminação Vou passar pela gestação Até o parto Então continuo Mas eu me pus à prova Nesses dois anos Foi um período Que eu parei Para me desafiar E abrir o leque De conhecimento Então É essa dica que eu dou Corra atrás Faça acontecer Se desafie Jamais se sinta Confortável Acomodado Ah não Tá bom Você sempre pode ir além Brother Sempre pode ir além Você pode Ultrapassar os seus limites Sempre É óbvio que com Sabedoria É óbvio que sem exceder Limites de estudo De prática De trabalho Enfim Não é uma máquina Dentro dos limites Da normalidade Você consegue atingir Seus objetivos Com muito foco Com muita dedicação Com muito planejamento Entendeu? Você atinge Você chega lá E eu tenho chegado Como eu disse Eu acreditei nos meus sonhos E eu tenho os tornados Realidade É isso Tchau 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 Obrigado.